O objetivo essencial do Espiritismo, segundo Allan Kardec, é melhorar os seres humanos no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Mas eu percebo no movimento espírita, pessoas que se dizem espíritas, pegando o nome da doutrina espírita, aliando a política ou a religião e, de certa maneira, não aplicando conforme deveria para progresso moral e intelectual. Aí você vai me perguntar por que eu digo isso. Porque quando eu vou misturar com questões eminentemente religiosas, eu me afastei do Espiritismo. Quando eu vou misturar com política, política partidária, me vincular a essa ou aquela pessoa, é natural que você comece também fazendo as suas opções segundo as leis morais que regem o Espiritismo. Então, na política, eu não posso escolher meu representante com base na deturpação do conteúdo. Eu posso escolher meu representante, a pessoa que eu quero, com base na minha preferência, com base no meu direito de escolha. Isso é fato, nós não vamos tirar isso de ninguém. Mas quantas pessoas misturam que a doutrina espírita daria uma validação ou talvez um cheque em branco para você estar ao lado usando o nome da doutrina. Daquelas pessoas que destoam totalmente da evolução ou do progresso moral e intelectual estabelecido e proporcionado por essa doutrina. No 36, o verdadeiro Espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos Espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. O passo é, já que a gente acabou de falar disso, tema política, o passo é, a minha escolha vai ser infantil como se fosse Grêmio, como se fosse time de futebol? Eu vou colocar um voto na urna. A minha escolha, ela não tem que considerar o seu futuro, o futuro dos outros, das pessoas que estão ao meu redor. Por que que eu quero retomar para um período em que todos sofrem de maneira geral? Por que que a minha escolha não é racional, lógica, de bom senso? Então, veja, dar o passo é rever pensamento e sentimento. Perguntar por que que eu não gosto do Lauro, mas se o Lauro fez tanta coisa boa para mim. Então, acho que também tem isso. E por que que é que eu estou vinculado numa outra criatura que, pela lógica e pela análise, só faz o mal, só prega o mal, só postula coisas ruins? O verdadeiro espírita, porque nós estamos falando com os verdadeiros espíritas, são aqueles que pegam o conjunto das leis morais e aplicam a si mesmo na sua vida em casa, no trato e na lida com as pessoas, na sua conduta no trabalho, na sua conduta nos templos de qualquer natureza, na sua conduta social, na sua conduta acadêmica. Ou seja, em todos os momentos, ele demonstra a sua elevação moral e intelectual. E o Espiritismo divulga uma teoria moral da autonomia. Portanto, não existe salvador da pátria, não existe messias, não existe alguém que vai nos levar para esse ou para aquele caminho. Não! O Espírito evolui sozinho. É ele e o conhecimento que ele adquire. É ele e as faculdades que Deus lhe dotou para que ele adquira o conhecimento e faça as melhores escolhas. Mas as melhores escolhas é sempre tornando-o melhor para o próximo. Como é que você pode se tornar melhor para o próximo, cara pálida? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Aí as pessoas usam o WhatsApp, e recentemente me chegou uma imagem de determinado médium dizendo que ele está vinculado a determinado político. Mas ele está vinculando a doutrina espírita, porque ele está usando o seu nome para angariar para aquela figura, votos. Mas a pergunta é, qual o moral e a envergadura intelectual que tem o candidato apoiado por A ou B? Por que as pessoas não se tornam melhores para o próximo? Porque veja, Laura, eu não concebo o espírita concordar com o desemprego do jeito que está, com a fome do jeito que está, e simplesmente ele achar que vai para a casa espírita dar a cesta básica e fazer sopa, que ele vai resolver o problema. Porque aí nós estamos retrocedendo. Caridade e humildade, que são os antídotos para as chagas da humanidade, mas isso precisa ser melhor compreendido, porque assistencialismo não é caridade. Tem uma profecia de 1866 replicada no capítulo 18 da obra Gênesis, que pouca espírita tem lido, e que está mostrando como será essa transição nos dias atuais. Quem fica, quem vai, e com o que eu estou me sintonizando. Olha, eu estou muito surpreso com muita espírita que não tem notado isso, viu, Laura? Olha para você ver o item 37. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cobiça, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência. Maledicência, no século agora 21, chama fake news. É um título em inglês que é maledicência. Veja, são para a alma ervas daninhas, das quais devemos cada dia arrancar os brotos. É erva daninha. Todo dia você tem que arrancar o broto. Quer dizer que é uma limpeza de áreas. Em qualquer campo que eu tiver no espiritismo, vamos pensar aqui nessa próxima questão que está aí. A crença no espiritismo só é proveitosa àquele de quem se pode dizer vale mais hoje do que ontem. Na minha tradução, hoje ele é melhor do que ontem. Em qualquer situação que eu me colocar como verdadeiro espírita, se eu preciso me filiar A ou B, em qualquer situação, para você casar, constituir família, para você ter lá nas suas empresas, para você se filiar até como empregado e tal. Eu sei que às vezes é difícil ponderar sobre isso, mas o verdadeiro espírita, ele precisa sintonizar-se com quem não é egoísta, não é orgulhoso, não é vaidoso, não é ambicioso, não é cobiçoso do outro, não é odianto, dita vontade, que você acabou de dizer, fiumento. E não é maledicente, porque isso é erva daninha para a alma. Então, quando eu vou me filiar a um grupo, eu preciso me filiar a um grupo que não tenha essas ervas daninhas. Porque é só assim que eu vou me descondicionar quando você está falando em Paixões 907 seguintes. O descondicionamento, ele vai à medida que a vontade prepondera. Mas se você ficar estacionário, ou se deixar levar nessa condição que você colocou, pela massa, nós estamos completamente errados. Nós estamos completamente errados. A importância que o ser humano dá aos bens temporais, os bens da Terra, a matéria, o materialismo, está na razão inversa de sua fé na vida espiritual. É a dúvida quanto ao futuro que o leva a procurar os prazeres neste mundo, a satisfação das suas paixões, mesmo as expensas do próximo. Então, eu só sou verdadeiro espírita quando eu coloco a vida do próximo como mais importante até do que a minha. E quando eu não dou valor nas coisas da matéria, da carne, eu dou valor mais na vida espiritual. Eu tenho fé no futuro. Então, tudo que está acontecendo agora, a gente poderia fazer com que as coisas ficassem de uma maneira mais feliz, e só não é porque a gente não tem aquela bendita vontade que você acabou de dizer.